2012, tá quase no finalzinho, né? Tá chegando festa de fim de ano, comércio, trabalhando em horário especial desde ontem na cidade de Bauru. O povo tá funcionando com as lojas até as 10 horas da noite, né? Mas por enquanto, viu, a nossa equipe não prestou bastante atenção nesse primeiro dia de funcionamento. E aqui na cidade de Bauru tem um costume clássico, né, de quem vive na cidade sem limites, que é batistar. Sabe o que é batistar? Passear pela Batista. Nesse primeiro dia o povo só passeou, não levou sacola pra casa não. Sorte, Eli. A partir desta quarta-feira, o comércio de Bauru começou a ficar aberto até as 10 horas da noite, de segunda à sexta-feira, e até as 6 horas da tarde aos sábados e domingos. É uma temporada em que muita gente aproveita para comprar o presente de amigo secreto e também aquele presente de Natal. Mas pelo que a gente conversou com os consumidores, parece que a ordem aqui não é de comprar ainda, e sim de pesquisar os preços. A gente tá pesquisando e pra ela vai ser aquele carrão. Pesquisando, já fomos em várias lojas já pra decidir. E pra comprar, quando vai ser? Estamos vendo ainda. Provavelmente depois sai a segunda parcela, o décimo terceiro, né? Você vai gastar bastante esse ano com o presente? Ah, eu creio que não, né? Porque é melhor não gastar muito, né? O negócio é economizar. Já o presente da netinha de Sandra está garantido. Já tá encomendado. Já mandei a cartinha pra Papai Noel, tá chegando. E nesta época de final de ano, já tem muito comerciante animado com as vendas que devem aumentar quanto mais perto chegar o Natal, é claro, já que todo mundo acaba deixando pra última hora. Quem tem essas informações sobre a movimentação de final de ano aqui desta loja é o Danilo, gerente comercial. Bom, Danilo, você espera que o movimento deste ano seja maior que o ano passado? Qual a expectativa? A expectativa é sempre que seja maior, né? A gente acredita num aumento de 10% em relação ao ano passado, devido a alguns dias a mais que a gente vai ter no calendário, né? E algum segredo pra se diferenciar aqui em relação às outras lojas? Não, a gente procura estar sempre diversificando as mercadorias, trazendo novidades, tudo pra atrair o cliente. Até as formas de pagamento a gente procura dar uma diferenciada também. Agora os seus presentes de Natal, Amigo Secreto, você já comprou? Pretendo, nesta semana que vem, comprar pra não deixar pra última hora. E até o dia 24 de dezembro, a Polícia Militar realiza a Operação Papai Noel na cidade de Bauru, que vai atender cinco regiões, cinco pontos da cidade. Sobre esse assunto, eu converso com o Tenente Lucas Freitas. Bom, Tenente, quais pontos são esses que vão ser atendidos pela operação? Isso, além dos outros pontos comerciais, a gente delimitou em cinco pontos o Calçal Dona Batista, os dois shoppings e as duas avenidas comerciais da área sum. Seriam a Avenida Getúlio Varga? Isso, a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Certo, agora qual o objetivo dessa operação, Tenente? Nosso principal objetivo é transmitir a segurança pra que o cidadão venha e desfrute das ofertas de Natal e principalmente evitar o furto ou roubo a transeunte. Tem alguma dica de segurança pra quem for andar aqui no calçadão, às vezes com muita sacola, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer, pode fazer pra se proteger? Sim, principalmente as mulheres no tocante às bolsas, né, pra que se coloquem na parte da frente do corpo. E não fique ostentando muitos objetos e valores. E cautela com as crianças pra que não se percam. E para aqueles casos em que o presente de Natal vier acompanhado de algum defeito no produto, a nota fiscal é a primeira garantia na busca pelos direitos do consumidor. De acordo com o Procon, não é obrigação da loja trocar um produto que não apresentou defeito. O importante nestes casos é conversar sempre com o vendedor antes da compra, para saber qual a regra da empresa. Agora, para os produtos que apresentarem defeitos, o coordenador do Procon de Bauru deu algumas dicas para saber como recorrer em caso de problemas. O consumidor comprou um aparelho, apresentou defeito, procura a assistência técnica. Se eu não tenho uma assistência técnica, aí sim é interessante ele procurar o fornecedor. Certo, de um modo geral, se esses mecanismos de troca, de reposição do aparelho, ou de qualquer outro bem, não der certo, como a pessoa pode acionar o Procon? O que ela precisa? Precisa trazer todos os documentos que são pertinentes a essa compra. Então, nota fiscal, caso tenha ido para assistência técnica, ordem de serviço, se ele entrou em contato com o fabricante, números de protocolo, e procurar o Procon para melhores informações.